E aí 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 a flor da lutezinha na forma tranquila olha, meus alvores tá ficando tudo lindo mais uma conquista graças a Deus ó aqui é no meu quarto ó aqui abaixo tem eu aqui, ó de noiva ó, eu e o esposa tá a cama pra cima é assim disso, né? bagunça mas é uma conquista é gratificante ali tem o espelho de manchada escala e tá sendo assim meu quarto tá sendo forrado, meus amores eu e o espelho de manchada não é? não é? não é? não é? não é? não é? Obrigado.